Se a igreja glorificar, o céu vai se abrir Se a igreja glorificar, o fogo vai cair Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Os vasos serão tomados e reversidos de poder Se a igreja glorificar, o céu vai se abrir Se a igreja glorificar, o fogo vai cair Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Os vasos serão tomados e revestidos de poder Do poder que vem da glória, do trono de Jebubá Do poder que nos ativa, faz o mal se afastar Do poder avivador, do fogo consolador A igreja manda a glória e o altar já fomegou Se a igreja glorificar, o céu vai se abrir Se a igreja glorificar, o fogo vai cair Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Os vasos serão tomados e revestidos de poder Se a igreja glorificar, o céu vai se abrir Se a igreja glorificar, o fogo vai cair Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Os vasos serão tomados e revestidos de poder É ali candidão de glória, que o mistério aparece Desce anjo e sobe anjo, todo o templo estremece Pois o fogo se espalha, não tem como segurar Quem é vaso se libera, pode até sabatear Se a igreja glorificar, o céu vai se abrir Se a igreja glorificar, o fogo vai cair Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Os vasos serão tomados e revestidos de poder Se a igreja glorificar, o fogo vai cair Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Os vasos serão tomados e revestidos de poder Quando a igreja glorifica, pois tem fogo no altar Se a igreja glorifica, o mal não pode ficar A frieza vai embora, não tem como resistir A chama do pentecoste que está queimando aqui Se a igreja glorificar, o céu vai se abrir Se a igreja glorificar, o fogo vai cair Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Os vasos serão tomados e revestidos de poder Se a igreja glorificar, o fogo vai cair Se a igreja glorificar, o fogo vai cair Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Os vasos serão tomados e revestidos de poder Arregaça a sanfona, meu amiguerão Eita, sanfoneiro abençoado Esse toca não são Maravilha Maravilha Se a igreja glorificar, o céu vai se abrir Se a igreja glorificar, o fogo vai cair Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Os vasos serão tomados e revestidos de poder Se a igreja glorificar, o céu vai se abrir Se a igreja glorificar, o fogo vai cair Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Os vasos serão tomados e revestidos de poder Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Se a igreja glorificar, algo vai acontecer Se a igreja glorificar, algo vai acontecer